Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vamos de uma florzinha usando tecido de tricoline? Vamos lá, vou usar esse daqui, ó. Olha que estampa linda. Vou usar aqui uma tampinha de maionese, tá bom? Pra riscar. Aqui, ó, tem seis centímetros e meio. Vou deixar o avesso pra cima e vou recortar aqui usando uma... Vou riscar usando uma caneta. Mas se você quiser, você pode usar um lápis também, tá bom? Seis pétalas. Se você quiser essa flor maior, é só você fazer, riscar aqui... Com um molde maior, tá bom? Então, eu vou recortar. Deixa eu recortar um quadradinho aqui, que vai ficar mais fácil. Então, recortei aqui dois pedaços. Agora, com uma linha de pipa. Essa é a linha número dez, tá? Eu sempre uso aqui. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar o meio. Vou vir aqui. Vou dar um pontinho. No meio... Um ponto só pra segurar, tá? Ó. É o meio, tá vendo? Tá vendo? Muito fácil de fazer. Então, vamos lá, ó. Vou dar outro pontinho. Esse ponto aqui é só pra facilitar, tá bom? Agora, ó. Eu faço assim, ó. Trago esse pontinho pro meio do círculo. Dobro ao meio. Ó. Tá aqui, ó. Marca certinha. Aqui, tá vendo? Aí, eu venho... Seis pontinhos. Ficou assim. Aqui, eu já faço assim, ó. Passo aqui. E já dou um nozinho aqui mesmo. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa. Olha que lindinha. A pétala. Tá vendo? Faço a mesma coisa com essa daqui, ó. Tecido de tricoline. Você pode fazer também com o tecido que você fizer. De cetim. Ó. Tá vendo? Muito fácil de fazer. Vou puxar uma perninha aqui. Vou dar um nozinho. Agora é a hora de alinhavar. E vou começar alinhavando assim, ó. Vou pegar... Dobrar aqui ao meio. E vou juntar aqui as pontinhas. Vou pegar esse lado que tem mais estampa. Vou deixar pra cima. E vou dar seis pontinhos. Tá vendo que linda? Perfeita essa flor. Deixa certinho. Pega o lado que tem mais estampas. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, por favor. Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Pra quando eu postar vídeo, o YouTube mandar a notificação pra você. Olha que linda. Então, é isso aí. É só dar seis pontinhos em cada pétala. E pronto. Vai ficar super linda. Terminei aqui de alinhavar todas as pétalas. Olha que linda que ela fica. Agora eu vou franzir aqui. Vamos montar nossa flor. Olha que coisa mais linda e delicada, meus amores. Vou usar a cola de silicone. Círculo de feltro. E aqui, essa minha meia pérola de rosinha, tá bom? Essa parte aqui é a parte de cima. E essa aqui é a de baixo, tá bom? Tá bom? Só dar uma ajeitadinha. Cola de silicone. Pode usar cola quente também. Olha como ela fica linda, essa flor. Passar cola de silicone aqui também. E vou colar aqui, ó. No centro da flor. E agora é só aguardar secar. Ficou assim. Espero que tenham gostado. Super linda, né? Deixa eu ver com quantos centímetros ela fica. Com cinco centímetros, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Não esqueça. Não sai desse vídeo sem deixar o seu gostei, tá bom? Comentar, compartilhar. É muito importante. Muito obrigada para que o canal cresça, tá? É muito importante. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau.